Eu amo fazer as mamita, eu amo levar para os meus irmãos moradores de rua. Gente, quando eu falo irmão, não é meus irmãos de sangue, é meus irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Eu considero todos meus irmãos. Gente, é com tanto amor e alegria que eu faço essas marmitas. Eu fico contando os dias. Sexta-feira será um dia maravilhoso. Vou estar levando de novo as mamitas para os meus irmãos. Vou levar a coberta também, que eu ganhei umas cobertas, ganhei roupa, vou levar para eles. Gente, eu estou muito feliz. Eu faço isso com todo o meu amor e carinho. Não é um projeto, é uma caridade de amor ao próximo. Obrigado a todos que me ajudaram. Gente, eu já estou aqui preparando a comida dos meus irmãos. Estou temperando aqui o frango, gente. Vai ficar uma delícia de frango. Vai ficar uma delícia. Estou com a parte de alho. Gente, eu amo alho na comida. Eu amo alho na comida. Eu acho que dá um gostinho todo especial. Estou aqui temperando ele primeiro. Deixar ele bem temperadinho, gente. Com bastante alho, sabe? Para ficar bem gostoso. Porque, gente, eu amo fazer. Eu amo fazer o bem ao próximo. Eu amo amar o próximo. Eu faço esse trabalho, gente, com todo o meu coração. Só não faço todos os dias, porque eu não posso. Mas Deus ainda vai me dar condições para me fazer todos os dias. O frango vai ficar uma delícia. Bem já. Enchendo a marmitas dos nossos irmãos moradores de rua. Vou levar uma comida deliciosa. Vocês sabem que eu não estou com problema. Minha filha está doente. Mas Deus está no controle. Olha aí, gente. Que delícia. Olha aqui, ó. Arroz. Arroz. Olha isso, gente. Um arrozinho delicioso. Olha isso, gente. Que delícia. Carne moída. E uma saladinha de batata, gente. Olha que delícia. Que delícia. Feita com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Amor ao próximo. Gente, acabei de terminar de fazer a macarronada. Macarronada com frango. Olha que delícia, gente. Macarronada com frango e legumes. Olha isso, gente. Olha que delícia, gente. Hoje vai ser todo especial, porque hoje tem sobremesa, bolacha recheada que eu ganhei. E tem também, gente, suco. Suco de laranja. Olha que delícia, gente. Olha. Olha que delícia. Uma delícia. Hoje o cara dá para fazer todo especial, gente. Tá? Por quê? Porque Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Todo tempo. Nossos irmãos irão ficar maravilhados. Obrigada a todos que ajudou e fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Gente, fui atrás de umas doações, olha, para levar para os nossos irmãos moradores de rua. Minha nora tá aqui ajudando a separar as roupas de homem e de mulher. E a gente já estamos separando para nós levar amanhã, gente, junto com a marmita. Por quê? Tá muito frio. Eles estão descalços, sem blusa de frio. Mas graças a Deus que eu consegui uma doação boa de roupas. E agora eu tô dividindo e separando direitinho para levar um pouquinho para cada um. Para todo mundo ficar aquecido nesse frio. Eu tô muito feliz, gente. Graças a Deus e a vocês. Graças a Deus e a vocês. Que a gente tá conseguindo alcançar mais gente necessitada. Fica com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Gente, chegou o momento maravilhoso. Vamos começar a fazer a marmitinha dos nossos irmãos moradores de rua. Vamos fazer a marmita deles. Bem gostosa, gente. É simples, porque eu não posso comprar carne, essas coisas. Nem para mim, né? Então, ó. Um arrozinho bem fresquinho. Uma salsichinha com legumes. Uma delícia, gente. Eu creio que eles vão amar. Olá, pessoas maravilhindas. Já estou quase terminando aqui. Essa comida deliciosa, feita com muito amor e carinho, para levar para os nossos irmãos moradores de rua, gente. Eu faço com todo o meu amor. Olha como já estão os preparativos. Olha o purê. Estou apurando aqui o purê. Olha o arroz. E olha a salsicha. Hoje é só salsicha ao molho, porque a batata eu fiz purê, gente. Olha que delícia. Gente, eu faço com muito amor e carinho. Eu agradeço todos que ajudam. Porque eu sozinha não consigo. Mas nós juntos somos mais fortes. Obrigada. Gente, obrigada a todos que ajudaram. Obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, este momento é um momento maravilhoso. Vou encher as marmitas para levar a comida para os nossos irmãos moradores. Olha este cardápio. Olha, gente, olha. A salsicha ao molho. Salsicha ao molho. E arroz. E salsicha ao molho com batata, tá, gente? Olha que delícia, olha. Que delícia. Eles vão amar. Eles vão amar. Eles vão amar. Beijo. E muito obrigada a todos que ajudaram. Fica com Deus, tá bom? Que Deus tem um dobro para vocês. Beijo no coração, pessoas maravilhindas. Sabe qual é o meu sonho? É um dia eu estar indo levar a marmita e chegar lá na rua, aonde que se encontram os moradores de rua, e não encontrar ninguém lá. E saber que todos arrumaram um lar, que todos foram libertos da dependência do álcool, das drogas. É eu chegar lá e ver que não tem mais ninguém morando na rua, porque encontraram um caminho melhor para eles. Esse é o meu sonho. Eu fico muito feliz em levar as marmitas, porque eu sei que eles estão com fome. Mas o meu sonho maior é que eles arrumam uma direção para a vida deles, que eles saiam dessa situação. Eu oro para isso. Para que eles venham sair dessa situação difícil que eles se encontram. Eu oro para a vida deles, que eles se encontram. Eu oro para a vida deles, que eles se encontram.